Quase duas toneladas de produtos vencidos foram apreendidos dentro de um supermercado. Meu Deus do céu, Branquinho, cadê você? Boa noite. Boa noite, Silvia. Boa noite pra você que acompanha o Cidade Alé. Essa apreensão aconteceu em Alexânia, a cerca de 120 quilômetros de Goiânia, no caminho para Brasília. E olha só, não é a primeira vez, não. Foram duas apreensões muito grandes somente neste ano, nesse mesmo estabelecimento em Alexânia. Desta vez foram quase duas toneladas de produtos vencidos, produtos com a data de validade vencida. Da outra vez também foram uma tonelada e pouco. Então, nessas duas apreensões já se passa de três toneladas de produtos vencidos. O Antonísio Teixeira, que é gerente de fiscalização do Procon Goiás, está aqui comigo e vai dar mais detalhes sobre essa ação que acabou desencadeando aí essa apreensão. Boa noite, Antonísio. Como é que foi? O que era a maior parte desses produtos que vocês aprenderam que estavam com a data de validade vencida? Boa noite, Branquinho. Boa noite, Silvia. E boa noite a todos que nos assistem. Na verdade, é a segunda vez que nós vamos nessa mesma empresa neste ano. E como você bem disse, foram próximos de quatro toneladas de produtos impróprios para o consumo. Para vocês terem ideia, eu tenho os números de ontem, foram 6.602 unidades de produtos vencidos. Cerveja, por exemplo, foram 3.352 unidades. A maior parte de cerveja vencida. Cerveja, cerveja, refrigerante, bebidas lácteas, energéticas. Foram mais de 1.164 litros de cerveja, refrigerante, bebidas e próximo de 2.894 carteiras de cigarro. Cigarro importado que não tinha especificação nenhuma, não tinha tradução. Ou seja, a pessoa compra um cigarro desse e não sabe nem o que é que está fumando. Porque a partir do momento que ele não tem origem, ele não tem característica do produto e ele não tem a tradução, a pessoa fuma e não sabe nem o que é que está fumando. E os números, para vocês terem ideia da quantidade de produtos apreendidos, foram quase três vezes maiores do que no início do ano, quando nós estivemos lá. Mas é muita coisa, né? Quase, é mais de 3 toneladas. O que aconteceu da primeira vez, da primeira notificação e agora o que acontece de maneira administrativa? Bom, o valor de multa pode chegar até 10 milhões e 200, isso depende muito do porte da empresa. Nesse caso, ele já é reincidente. E vale a pena dizer que todos esses documentos, os autos de infração, todos eles são encaminhados também para a DECOM, onde o proprietário da empresa responderá também por crime. É, porque no caso de vocês é uma multa administrativa, mas aí também é encaminhado para a delegacia do consumidor, para que seja instaurado ali o inquérito, para eles responderem também criminalmente. Da parte de vocês, quando que a multa fica estipulada? Bom, ele tem 10 dias para apresentar a defesa. A partir desse momento, será julgado dentro do PROCON, será feito todo o trabalho e essa empresa com certeza pagará um valor de multa considerável devido à quantidade de produtos apreendidos, até porque, por ser reincidente essa empresa. Veja que a quantidade de unidades foi três vezes maior do que no início do ano, quando nós estivemos lá pela primeira vez. Para onde esses produtos foram encaminhados? Esses produtos, todos eles foram descartados, rigorosamente, todos os produtos foram descartados de imediato lá no local da empresa e depois foi enviado para o Ateon. Equipe de fiscalização do PROCON. Equipe de fiscalização do PROCON Goiás. Muito bem, olha só, hein, Silvia? Quantidade de produtos aí, com a validade já passada do prazo, produtos vencidos e duas vezes em um único ano. Nas duas vezes aí somadas, mais de três toneladas de produtos vencidos. Essa apreensão aconteceu em Alexânia, na região ali, próxima ao Distrito Federal, a 120 quilômetros de Goiânia. Obrigada, Branquinho, meu amigo. Trabalho difícil esse, meu Deus do céu, mas tinha latinha vencida, hein? Ia fazer um estrago na virada. Deus abençoe vocês e o trabalho de vocês.